Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Wendy Jones, estamos começando mais um vídeo no nosso canal sobre a nossa mudança, gente, inclusive, estou no nosso quarto novo, eu ainda vou fazer o tour do meu quarto mas hoje o vídeo é a terceira parte da nossa mudança, que levou muito tempo, gente, eu nunca vi uma mudança mais demorada como essa eu acho que é porque a gente adoeceu um pouquinho, então quero pedir desculpa pela demora dos vídeos foi porque a gente estava numa mudança e ainda tentando melhorar de uma virose mas estamos bem agora, estamos recuperados e eu vou deixar agora vocês assistirem como foi essa terceira parte da nossa mudança dando adeus pra nossa casa antiga e como ficou o quartinho da Lulu depois de umas duas horas de limpeza eu espero que vocês aproveitem o vídeo e é isso, assistam aí, gente e aí 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 e assim que está a nossa garagem, galera e aí fizemos muita coisa hoje de manhã um monte de coisa e essas coisas aqui só é do meu quarto e do bálcone que a gente tem aí agora a gente vai pra nossa casa vamos dirigir o prato que está lotado de coisas e aí mais tarde vamos voltar pra levar o resto ok, galerinha uma hora depois a gente tirou tudo do caminhão que a gente estava na nossa casa agora tiramos tudo do caminhão colocamos na garagem espalhamos pela casa agora nós vamos voltar pra poder limpar a casa antiga e tirar os móveis porque tem gente que vai visitar seis horas, né, Janus? então a gente tem tipo uma hora e meia pra poder ó, correr e tirar tudo tá pronta, Lulu pra ver a casa como ficou ó olha, não tem mais nada agora que está sempre vazia a gente consegue ver quão grande ela é né, Lulu? olha só tantas memórias aqui da babai casa babai casa tchau 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 obrigada por tudo catá vamos dar mais uma limpadinha e dizer adeus a nossa casinha Não, saudade Oh, eu te amo também, bebe Você é bebe Oi Não tem mais nada E olha o teu quarto, Lulu Dá tchau, quarto Cadê sua cama? A cama da Lulu ficava ali Os brinquedos ali Fofinha Vai dar uma checada na casa Confirma, tudo certinho Olha aqui, Lulu Tá um dia lindo Ok, é isso Dá tchau, tchau Tchau, tchau Vamos para a próxima casa Tchau 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 Galerinha, passei, acho que umas duas horas colocando o quarto da Luisa em ordem, limpando tudo Eu queria mostrar para vocês como ficou, olha a diferença, gente Agora ela tem um shelf novo cheio de coelhinho, coloquei todos os coelhinhos dela aqui E aí veio o espaço pra cama Pra colocar outros ursinhos que ela tem Esse espacinho aqui é pra ela se arrumar Deixei aqui com espelho Aqui tem as coisinhas dela Aqui tem os balls As bijuterias, perfuminho Cantinho pra ela escrever Olha só o diário dela Gente, a Liz tem dois diários Muito fofo E o tablaticinho dela Aqui é o cantinho da cozinha Deixei os legos que ela gosta aqui também Aqui é a casa da Barbie Que eu amo Esse cantinho é da Liz a brincar Tem a caixinha de brinquedo A casa da Barbie Que dela fazer dever, que ela se arrumar Aqui embaixo eu coloquei umas caixas vazias E umas atividades pra ela fazer Eu coloquei as roupas de boneca dela aqui Olha que fofo De bonequinha Eu coloquei todos os brinquedinhos dela que ela tem do Toy Store Ficou muito fofo, olha o údio Montando o cavalinho Aqui no closet Tem vestido Coloquei vestido de crochê Casaco Aí vestido Mais vestido A Liz é cheia de vestido Aqui eu coloquei Essas tiaras dela Bolsas Que ela gosta A Liz é coleciona a bolsa Olha isso Tanto de bolsa que ela tem Fofinho E aqui tá as roupas dela E sapatos Olha, ficou fofinho E roupão dela aqui E a sojeteria Entrando aqui embaixo tem um clubinho O clubinho assim é uma casinha só pra Lulu Com uma TV Aí tem alguns livros extras Se ela quiser ler E aqui eu coloquei um cobertor Pupão Coloquei Ficou ótimo E galerinha Estamos chegando a mais um final de vídeo Essa aqui foi a nossa parte 3 Terceira parte dessa mudança Pra casa nova Hoje finalmente eu sinto que a gente completou o quartinho da Lulu Eu sinto que eu me identifico mais aqui Ela tem uma casinha pra tudo, sabe? E quase uma semana de mudança E hoje pelo menos eu posso adicionar o checkmark no quartinho da Lulu E pessoal, estamos chegando a mais um final de vídeo E eu tô passando aqui só pra lembrar vocês De deixar o like Se inscrever no canal É fazer parte da nossa família Eu vejo vocês depois com mais vídeos E tchau, tchau